Queria deixar aqui a minha satisfação com esse projeto maravilhoso que é feito pela Assembleia. É realmente a melhor experiência universitária que a gente tem na vida. E apresentar projetos, discutir novas ideias, novas dimensões do que é direitos humanos, direitos fundamentais. E estou muito feliz com essa oportunidade de poder levar avante a voz das pessoas com deficiência, que é o que eu estou representando aqui.